A gente vai precisar de um coco, tá? A fruta. Se vocês não tiver, vocês usam de saquinho, de 200 gramas, por aí. Uma colher de café de sal e 150 ml de água. Vamos lavar essa colher de fogo. A gente tá quase fervendo, a gente vai acrescentar a fécula de mandioca, a goma, tá, gente? Pra fazer beijô ou tapioca. Vamos colocar. Tô usando 3 xícaras de goma pra tapioca. Essas que a gente faz normalmente em casa. A gente vai mexer. Vou acrescentar mais um pouco de água. Olha só como tá ficando, gente. Eu tô fazendo assim, é bem mais rápido o processo de cozimento. Quando tiver todo assim, é o ponto, né? Eu vou fazer um pouco de óleo de coco ou manteiga ou margarina que você tiver na casa, tá? Colocamos na forma. Ajuda o papel firme, a gente vai fazer isso, ó. Vou retirar. Vou colocar ao contrário. Vamos lavar no forno do 10 grau aproximadamente uns 10 minutinhos. Agora, gente, é só cortar o tamanho que vocês preferirem. É isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Olha que delícia, gente. Fica bem cozinhado. Tchau. Tchau. Tchau.